E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui com meus filhotes de codorna. Pessoal, tá morrendo bastante filhotes mesmo, e é a primeira vez que tá acontecendo isso, pessoal. Como vocês sabem, eu já criei bastante vezes meus filhotes de codorna, e sempre que morria, pessoal, era ali no primeiro, segundo dia de vida deles, que é normal morrer um ou outro no começo. Depois do segundo dia de vida, pessoal, não morria mais, porque já tava tudo espertinho, comendo, forte. Só que dessa vez, pessoal, os filhotes já estão grandes, já estão bem fortes, só que a mãe que eles já estão, tá vendo? Se eu não me engano, eles já estão aqui com mais de 5 dias. Pessoal, ele tá morrendo bastante filhotes. Eu não sabia o que que era, eu tava até assistindo uns vídeos lá no YouTube, assistindo uns vídeos lá, né, sobre codorna. Aí foi me aparecer um vídeo lá do Tietlap, Minha Vida, eu acho que é esse mesmo o nome do canal dele, e ele tava mostrando esse codorna dele, pessoal, e tava acontecendo o mesmo problema que o meu. Aí eu pensei que tava acontecendo só com as minhas, mas com a deles que nem tava acontecendo, pessoal. E a dele também já tava bem mais grande que as minhas, já tava ficando empinadinha, e tá acontecendo esse mesmo problema. Olha, elas ficam tipo daquele jeito ali, tá vendo? Elas começam a não querer andar, tá vendo? Meio caindo assim, e depois, pessoal, elas acabam morrendo. Olha aqui no cantinho aqui, olha. Olha, elas ficam nesse jeito ali, tá vendo? Olha só. É a primeira vez que acontece isso, pessoal. Elas ficam daquele jeito ali. Aí, pessoal, daí um pouquinho, eu não sei se é porque as codorna pisou o Tieta, ela começa a pisar nela, ela vai e morre, acontece que nem essa aqui, olha. Pessoal, essa codorna aqui mesmo ontem, ela tava fortona, olha pra você ver. Tudo empinada, tá vendo? Fortinha. Elas acabam morrendo, pessoal. Eu não sei por que elas ficam morrendo assim. E já morreu muito, pessoal. Essa não é a primeira, não. Já morreu bastante mesmo. Eu não sei se é porque tá chovendo, porque aqui na minha região, pessoal, depois que eles nasceram, tá chovendo sem parar. Hoje que amanheceu estiado. Já tem três dias que chove sem parar, pessoal. Hoje que foi dar um estiado. Aí eu não sei se é por causa da chuva que acontece nisso. Primeiro eu achei que era por causa da água, que eles ficavam molhando, e tava ficando com frio. Tava ficando com frio. Mas não era, pessoal, problema na água. Eles não ficavam molhando mais, eles ficavam bebendo certinho. Depois eu cheguei a achar que era por causa da ração, pessoal. A ração que eles estavam comendo, ou eles não estavam conseguindo comer essa ração. Mas é a mesma ração, pessoal, que eu sempre dei pra eles. Na verdade, eu achei que era a ração, porque essa ração que eu compro, ela é um pouco grossa, pessoal. Mas mesmo assim, eu dava as minhas codornas antes, e nunca morreu por causa da ração. Mas eu pensei, puxa, esse é por causa disso. Quer ver se eu tenho um restinho aqui, ó. Olha só, ela é um pouco grossinha, tá vendo? Aí, o que que eu fiz, pessoal? Depois eu comecei a coar a ração. Eu coei a ração bem fininha mesmo, a peneira fininha. Coloquei no comedor aqui pra elas. Aí elas tão comendo, elas comem ração. Mas mesmo assim, elas tão morrendo, pessoal. Tipo, que nem eu tiro as que tão mortas aqui. Eu sempre tiro as que morreu, pessoal. Elas ficam tudo fortinhas, tudo comendo, bebendo. E quando amanhece, outro dia, sempre tem duas, três mortas. Eu não entendo, não. Aí depois eu pensei que podia ser a lâmpada. Porque como tá chovendo, que é esfriando um pouco, né, pessoal? Vai, deve ser a lâmpada. Mas mesmo assim, pessoal, não tem tanque a codorna assim pra ter duas lâmpadas. Tem pouquinho a codorna, tá vendo? No começo, quando tinha muito filhote, ainda ia nem por causa da lâmpada que era muito filhote. Mas já morreu bastante, pessoal. Não tô com tanque a codorna que nem eu tinha no começo. E tinha os pintinhos também, né? Eu separei os pintinhos e tem só essa codorna aqui mesmo. Mesmo assim, eu acho que nem por causa do frio que é tudo que tem pra gente envolver. Tá vendo? Olha só, essa lâmpada aqui, aquelas lâmpadas que esquenta muito, aquelas amarelas antiga e tá morrendo. Ontem mesmo, ela só tinha com a dona forte em pé, assim, bebendo, comendo. E hoje amanheceu. Essa aqui que morreu, tá vendo? Essa aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Ainda não morreu, mas como é que ela fica? Ela fica desse jeito assim, elas não conseguem comer, não conseguem beber, tá vendo? E morrem. Hoje mesmo, na hora que eu vim do almoço, com certeza, essa aqui já vai ficar morta. E não é só essa, tem mais outra aqui, ó. Essa aqui que tá pulando aqui, assim, tá vendo? Ela tava forte, pessoal, tava comendo, bebendo, aí do nada, ela já não consegue andar aquela ali também, tá vendo? Eu não sei se é uma doença, pessoal, ou se é alguma coisa que eu tô fazendo errado, mas eu sempre fiz a mesma coisa, só que dessa vez eu não coloquei o pó de serro, mas o pó de serro não tem problema não, que eu já criei algumas vezes assim com a camisa. Eu coloco a camisa assim, não tem? Pra elas conseguirem andar, coloco a ração em cima aqui na camisa, porque elas não comem ali. A água ali, com briga, tá vendo? Elas não molham, não falta água, não falta nada, tá acontecendo isso, pessoal. Eu não sei se é porque que é um período de chuva, pessoal, se é por causa da chuva que elas podem tá morrendo assim, não tem? Porque se encontrou o período, elas nunca abam. Então, assim, se chover um dia só, dois, mas agora tá chovendo bastante, pessoal. Aqui em três, quatro dias tá chovendo em direto, sem parar. Hoje, esse tio, olha pra você ver, como é que é tudo molhado lá na frente. Só não pegar foco lá, não, tá vendo? Tô chovendo bastante, pessoal. Eu não sei também, talvez pode ser a época, eu não sei. Se vocês souberam, pessoal, comenta embaixo aqui, que é a primeira vez que acontecem nisso, já morreu bastante, olha. E pra você ver, eles estão comendo, olha, tudo comendo, tá vendo? E todo dia, pessoal, morre dois, três, na hora que eu acordo, eles estão tudo fortinho, em pé, assim, comendo, bebendo. A hora que eu vim cá de manhã cedo, tem dois, três mortos, aí ficou assim, dá uma tristeza na gente, a gente conseguiu criar os bichinhos pra morrer desse jeito. E é a primeira vez que tá acontecendo de morrer assim. Os pintinhos, pessoal, não morreram nenhum. Eu separei esses que vocês viram, coloquei eles lá em cima e não morreram nenhum, pessoal. Mas eu não sei porque que acontece nisso com as codornas, não sei se é por causa da época, e tipo, não é só a minha, pessoal, que nem eu vi no vídeo do cara lá, a mesma coisa que tá acontecendo com a minha, que tá acontecendo com eles, mesmo sintoma. As codornas deitando, rascando no chão ali, que nem aquela que tá ali, olha, rascando no chão. Olha aqui, deixa eu levantar aqui pra vocês verem, Olha, levantar aqui, olha ali, ela não levanta, tá vendo? Ela fica rascando assim no chão, tá vendo? E depois que ela fica rascando assim, pessoal, elas vai amanhã, morre, olha lá, como é que ela fica? O mesmo assim que é o pessoal dele que ela faz a mesma coisa que a minha, rascando assim, aí depois elas ficam desse jeito assim, olha, e morre. A mesma coisa, pessoal, o mesmo jeito que ela aqui, tava no canal dele lá do que de lá fez minha vida. A mesma coisa. Então, eu não sei se alguma doença que veio nela, se você é a época que acontece isso, não sei não, mas vamos ver o que que vai dar. Pessoal, já morreu bastante, não é a primeira nem a segunda que tem morrido mais de umas 10, e vocês sabem, nasceu bastante filhote, eu não contei pra ver quantos que tem agora, mas se continuasse não vai sobrar nenhum, pessoal, que eu do dia morre dois, três, esse pela higiene é os pintinhos aqui que tinha molhado, eu fui trouxer pra cá pra ser um ato mais forte. Olha aí, pessoal, na verdade eu não sei o que que é acontecendo, se você souber, comenta aí, beleza? Mas é sim, pessoal, só pra mostrar pra vocês o que que é acontecendo aí, talvez, eu nem sei se vai sobrar mais filhote, porque isso tá fortinho, mas se todo dia morre um monte, mas vamos ver o que que vai acontecer, eu vou fazendo o vídeo pra mostrar pra vocês o que que é acontecendo, talvez possa que é acontecendo com as suas também, vocês não sabem o motivo.